Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje rapaziada, nós estamos aqui Debaixo de um pé de umas mangueiras, né Os homens aqui Rapaziada, parece mentira Onde você estava, porra? Está lá pra frente, lá A gente gritando, procurando esse homem aqui Pronto, nós já estava contrariado, não era, Antônio? Eu pensava, já vim até Pensava que era o sicuri que tinha engolido É Se ela engolir, tem que engolir com esse cajado Não Nós vim gritando Desde lá do local do barco Gente, nós vamos daqui, agora a gente encontrou ele aqui O Jota se perdeu aqui na mata Se perdeu, porque a gente vem de lá gritando Chamando, a gente ficou preocupado, né Eu fiquei preocupado, achei que se é que houve alguma coisa com ele Que chama, chama, chama nem responde Até que fim que a gente encontrou o Jota aqui Então vamos andar em direção ao nosso barco Agora rapaziada, e vocês vão ver O local De manga Mas não pode Você manga, você chupa ou come? Agora é que a porra Você chupou? Você chupou? Eu chupo, né? Chupou bastante Queimadura, você assopra ou chupa? Queimadura? Queimadura? O vento leva Não, sério mesmo rapaziada, nós estávamos ali no barco A gente parou aqui Sério mesmo, caso sério A gente parou aqui para tirar umas mangas Nós estamos fazendo um vídeo aqui no Baixo São Francisco E de repente a gente perdeu ele E eu me preocupei O Antônio Firmino também se preocupou Vamos atrás de um homem Porque no local desse aqui acontece tudo Onde a gente está Numa mata dessa aqui A gente ficou preocupado Fala a verdade, gente Eu fiquei meio nervoso, né Porque a gente vem mais um amigo O amigo desaparece Vamos andar em direção ao barco? Bora Vamos lá, gente Vocês vão ver agora o local que a gente está E nós vamos sair do barco para você ver Que mata cavernosa a gente está aqui Entendeu? Olha aqui, vocês vão vendo aqui tudo acompanhando Esse homem acha de se afastar da gente A gente lá no barco, chamando, chamando E nada dele responder Mas foi sério mesmo, gente Sem brincadeira Eu, para mim, ele tinha se perdido na mata Aqui, a mata aqui é muito fechada Muito fechada, né Vamos seguir o Antônio, senão a gente perde Tem muitas armadilhas para ali Eu estava prestando atenção É, então vamos para lá Eu caí numa armadilha Porque eu não quis ver vocês ali Caiu, foi? Eu passo aí e tenho que botar o cajado pela sala Ah, está vendo aí? Ah Olha, está vendo aí? O que você não quer responder? É Olha qual é a armadilha A mostra aqui Qual foi? Espera aí, Antônio Sai daí não, Antônio, também Qual foi? Formigueiro No formigueiro Sorte que não tinha formiga E foi? Está vendo aí? Então, Jota Eu vou espantar o formigueiro Eu vou lhe dar 50 reais Para você ficar sentado 5 minutos no formigueiro Quero não Quero não? Ah, Antônio, também E outra Vai ficar pelado, viu? Antônio, também Para você Eu dou 100 reais Para você sentar no formigueiro Para espantar a formiga Para você ficar sentado por 5 minutos Quando eu me sinto no formigueiro Ela se esconde É Então vou me espantar Tem quase que ganhar os 100 É mesmo Não sei Não sei nas mãos Para elas ficar aí E é, né? Vamos embora, gente Vamos que vamos até o nosso barco agora Onde a gente Olha, aqui Está vindo aqui Que aqui é estrada de formiga, rapaziada Isso aqui, olha Formiga de cobra Né? E é sério mesmo, gente Vamos andando, Jota Vamos que já está bom Olha elas aqui Olha elas aqui, rapaziada Olha a formiga aqui, está vendo? Está vendo aí? Olha aqui É, vamos andando Vamos embora Vamos embora, gente Porque Graças a Graças a nosso bom Deus A gente encontrou um Jota Né? Sinceramente, gente É verdade Deixa essas mangas para lá Antônio Para aí, Antônio Você é o nosso guia, rapaz Se não você vai embora A gente se perde também aqui de novo Né? De novo não A gente vai perder ele Vamos levar ele até o barco Vamos embora para a gente Fechar o nosso vídeo Bora Então, rapaziada Nós estamos hoje em uma mata aqui Ó Serrada Né? E o Jota A gente perdeu o Jota Aqui é um tipo Uma selva cheia de manga Isso Dê uma mudidinha na manga aí, Jota Não dá não Se chama manga ouro Manga ouro, né, Antônio? Manga ouro Isso, de qualidade Né? Você chupa ela todinha Que só deixa o caroço Aí está certo Vamos que vamos para o barco Vamos embora A gente está preocupado Eu estou desconfiado aqui Dessa mata, gente Onde a gente está hoje Olha aqui Você olha para um canto aqui Só vê mato Só vê mato Mato e pé de manga Formiga Abelha Né? Sinal de cobras por aqui Tem nesse local Eu acredito que aqui Tem até a Como é? A sucuri, viu gente? Acredito que tem a sucuri aqui também O local é muito cavernoso Onde a gente está hoje aqui Numa mata fechada Né? Aqui na beira do rio Nas mediações aqui Ainda pertencendo aqui A Amparo do São Francisco Apropriado, né? Então, gente Nós vamos Em direção Ao nosso barco Né? Felizmente Obrigado, Senhor Para a gente ter encontrado o Jota Graças a Deus A gente está chegando aqui Em nosso barco Tranquilo Olha a mata aí Mostra como é a mata aí É Jesus Olha aqui, gente Olha aqui, gente Olha a mata fechada Olha aí Está vendo aí? Olha aqui onde está o nosso barco Gente A árvore que a gente está aqui Isso aqui é um pé de que, Antônio? Isso aqui é um pé de ingazeira Um pé de ingazeira A gente está debaixo do pé de ingazeira Olha Um pé de ingazeira Olha isso aqui, gente É como está aqui Está vendo? Mas, rapaziada Eu vou dizer a vocês Onde a gente está entrando aqui O nosso barco está por aqui Né? Barco de pesca Do Antônio, pescador Já estão entrando também no barco Devagarzinho E é isso aí, gente Não faça isso, não Quando você entrar na mata Sempre Sempre saia todo mundo junto E retorna junto Porque é muito perigoso Pode acontecer O que aconteceu agora com a gente aqui A gente perdeu O Jota por aqui, viu? Porque quando eu saio Já faço contato Por as tocas Que sai por as tocas Tem que voltar, né? É, exatamente O Antônio Espera aí Meu celular está aí É isso aí, rapaziada Quando a gente vai chegando por aqui Vou procurar meu lugarzinho Para sentar Porque O local que a gente está aqui, gente Olha Muito cavernoso mesmo Muito cavernoso É verdade E Vamos sair daqui agora Espera aí, viu? Espera aí É isso aí, rapaziada Olha aqui Está vendo aí o local que a gente está? Olha O Antônio vai aqui Puxando o barco Pode aí Manda o barco para frente Muito fechada Muito fechada a mata Olha Onde a gente está, rapaziada É verdade Gente Vou falar mais uma coisa Aqui, um cupizeiro Olha Um cupizeiro aqui Olha Um cupizeiro aqui O que foi? Pegou aí o que? O cupizeiro O cupizeiro É com medo Daquele bichinho Do meu nome? Do Tamanduá O Tamanduá E gente Nós nem estamos saindo Onde a gente estamos saindo aqui Está vendo aí, rapaziada Olha a mata que a gente está aqui Fechada Mas sinceramente Eu quando chegar Sair disso aqui Eu tenho uma conversa com o Jota Vou perguntar Se aconteceu alguma coisa mesmo Porque Pode até estar, gente Fiquei preocupado Preocupado Mata fechada Muito preocupado mesmo É isso aí Onde a gente está, gente Nessa mata aqui Olha Onde a gente vai saindo Olha só Olha aqui Olha aqui Onde a gente vai saindo, gente Olha Nós estamos saindo Depois nós vamos mostrar Para vocês, né Que não dá Vou pegar a câmera aqui de frente Olha Não bata aí não, gente Pode ter formiga, viu? É, pode ter formiga Bate nas árvores assim Não tem formiga Cair formiga aqui Dá certinho para a gente Então, rapaziada Olha aí Onde a gente está saindo Saindo dessa mata Agora aqui Vocês estão vendo aí Acompanhando aí Pela nossa GoPro Né? Olha Está vendo aí, gente? Onde a gente estava? É, rapaziada Eu vou dizer a vocês aqui Sem Senta desse lado mais um pouco É Para ter equilibramento Porque senão o barco vira, viu, gente? Então, pessoal Nós estávamos aqui dentro dessa mata aí E aconteceu uma cena Que não foi brincadeira, não Sério mesmo Está aqui O Antônio Antônio Seja uma pessoa realista Nós Nós ficamos muito preocupados Por quê, gente? A gente procurou o Jota E a gente não encontrou Não encontrou A gente gritando Chamando Chamando ele E nada dele respondeu Se o Jota desapareceu O Jota desapareceu Mas graças a Deus A gente saiu aí Pelo meio dessa mata aqui A gente encontrou ele Aqui pra frente Aqui onde está minha mão Se você estiver vendo Minha mão aqui A gente encontrou ele por aí E graças a Deus A gente encontrou o Jota Nunca faça isso, gente De você entrar numa mata Dois, três, quatro pessoas Sempre todo mundo na mesma reta Na mesma rota Né? Porque o que aconteceu? Eu tomei um lugar O Antônio tomou outro E o Jota tomou outro lugar Final da história Eu encontrei o Antônio no barco E o Jota não encontrei A preocupação veio Veio E saiu eu Mas o Antônio Aí no meio dessa mata aqui Gritando Que nem dois doidos Procurando ele Meu Deus O que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Porque pode acontecer de tudo Pode acontecer de tudo De repente O que ele achou A manga daquela Dá uma dor De emmaiar A mordida de uma cobra Ninguém sabe Né? Mas graças a Deus A gente encontrou ele Catando manga E Nós já estamos aqui Seguindo O nosso caminho Com direção A cidade de Própria Mata Vai pra lá Nunca mais eu entro No negócio de mata Mata Vai pra lá Mas não Então você Quando entrar numa mata Rapaziada Você faça a marcação Faça a marcação Ande sempre Com um pedaço de pano Vermelho Né? Porque quando você sair Você vai marcar O local que você saiu Pra você retornar E marque sempre O lugar que você está andando Porque senão Pode acontecer O que aconteceu Com o Jota Quando nós chegamos lá Encontra o Jota chorando A gente gritando Ele diz Ele que não estava Escritando a voz da gente Mas foi verdade Escritando a voz da gente Mas a gente encontrou ele E graças a Deus Agradecer Primeiramente a Deus E a gente encontrou ele Estamos aqui juntos É isso aí Rapaziada Então se inscreve No nosso canal Faça seu comentário Aí pra gente Né? É... O que você achou Do Jota no meio de mata Né? Jota é sabido Gente É inteligente Mas só que nessa Ele se passou Não é isso Jota? É verdade Isso aí Mas está tudo na voz Graças a Deus Isso Isso é bom demais Tá vendo aí Nós estamos ali Encontrando ali Um grupo de quatro pessoas Ali aí Num bota Vamos encontrar um grupo Ali de quatro pessoas Ele vai encostar Demais do povo É Encostado Não falaram Aqui não Aqui a mata é aberta Qualquer coisa Que a gente vê Um ou outro Mas lá no local Que a gente estava Era muito fechado Rapaziada Muito fechado Uma mata virgem Lá tinha a vida De todo jeito Então Olha aqui Aqui por cima Não tem mato muito grande Né? Aqui não tem condição De você se perder Perder o amigo Mas lá aconteceu Né? E aí está aqui Esse grupo Está aqui o grupo De quatro Quatro pessoas Pescando Inclusive até mulher No meio Né? Então pessoal Forte abraço Aí Estamos aqui Forte Firme Né? E pedindo ao pessoal Que se inscreva No nosso canal Aí Dá o like Para a gente E é isso aí Olha a mata bonita Aqui gente Maravilhosa Né? Muito 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 linda Então nós estamos Aqui em direção A cidade Impropriada Nesse momento Fazendo passeio Pelas águas Do Rio São Francisco Rio São Francisco Esse né? Que antigamente Tinha o nome De Alpará Né? E ele foi mudado No dia 4 de outubro De 1501 Parece 1501 1501 Numa festa Que aconteceu De São Francisco Aí trocaram o nome De Português Né? Com a beira de rio Com a beira de rio É Aí nessa festa Foi mudado o nome Para Rio São Francisco E até hoje Continua aí Rio São Francisco Protetores dos animais Então gente Fica nosso vídeo por aqui Assista Compartilhe Fui